Música Caro espectador Saravá, aqui é João Vicente e está no ar mais um estúdio show livre. Desta vez, nós trouxemos um cantor e multi-instrumentista que lançou um segundo disco cheio de boas críticas. Com vocês, Fábio Góes. Música A escolha é meu sítio Descanso escolhendo Se a fala do gato é um riso engraçado A pata doendo A escolha é meu vício Com as unhas rolando Aponto uma sala com o piso molhado E o teto cedendo A escolha só pede pra Grandes quantidades Vagão de sacolas Despejo no quarto Um alento mais mala A escolha é o destino Vestido de noiva Um lado tomado No estante casado Com as cruzes e a sombra Se a luz me atrapalha Se a luz me atrapalha Feliz Aceito apagá-la E fio curado Se a luz me atrapalha Se a luz me atrapalha Feliz Aceito apagá-la E fio curado Se a luz me atrapalha Se a luz me atrapalha Se a luz me atrapalha Dormir Se a luz me atrapalha Feliz Aceito apagar E fio curado Dormir 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 E o seco rachou o ar